Houve uma festa na cidade de Pires Ferreira, aqui na região norte do estado do Ceará, uma festa em comemoração à emancipação política. E de lá vários veículos foram furtados e até agora os proprietários ainda não têm nenhum sinal do paradeiro dos mesmos. Estão fazendo queijo aqui na delegacia de Ipu, na esperança de que realmente possam encontrar os seus carros ou de que de alguma forma eles possam ser ressarcidos. Nós vamos conversar com algumas destas vítimas para sabermos como é que aconteceu. Eu estou com um deles aqui, como é que é seu nome? Cosmo Júnior, pai de Oliveira. Cosmo Júnior, você é de onde? De Otávio Lândia. No município de Pires Ferreira. Isso. Como foi, você chegou lá na festa que horas? Rapaz, eu cheguei na festa, ia dar 11 horas. 11 horas. É. 11 da noite. Isso. Aí só deu tempo, eu desci do carro, o ladrão foi pegar o meu carro e... Ah, mas você não chegou a ver o ladrão, não? Não. Você saiu e... Aí eu paguei um rapaz lá do que está estacionando lá. Pagou quanto? 10 reais. 10 reais para o rapaz que estava responsável pelo estacionamento? Aham, 10 reais. E ele disse o quê? Diz que ia segurar o seu carro lá, vigiar? Pode deixar que eu quero acontecer, eu resolvo. Quando você voltou e perguntou ao rapaz o que ele disse? Perguntei... E aí? É disso, cadê meu carro? Não, está lá. Vamos embora lá, olha se meu carro está lá. Ele veio lá, está no lugar mais limpo. Meu carro. Aí, gente, ele pagou 10 reais por uma festa promovida pelo município, para o cara vigiar o carro e, na verdade, com esses 10 reais que ele pagou, ele poderia ter o seu carro sendo vigiado tranquilamente no amor. No entanto, ele perdeu o carro dele e não só ele, como outras pessoas também. Alguém tem que se responsabilizar por esse crime aí, ou ressarcir os mesmos, ou dar uma explicação à polícia, que vai fazer a investigação e saber o que está acontecendo para, na verdade, eles não ficarem no prejuízo. Você sabe mais ou menos quantos carros foram furtados, Edilson? Rapaz, eu ouvi falar que foi 4 carros, foi roubado. O senhor é uma D20? D20. Que cor é a D20? Preta. O ano? 88. Tem a placa aí? 3607. Dá para ler aí tudo aí, a placa é HPF3607, ano 88, de cor preta, né? Isso. Aí, gente, e aí, você tinha comprado a Pouco Tenta? A Pouco Tenta, eu comprei ela ainda, estou devendo ela ainda. A polícia já está sabendo aqui? Já está sabendo. O que a polícia diz? Eu ia correr, né, para ver se eu encontro ela, e eu falei para ele, se eu quiser encontrar meu carro, eu dou 5 mil para ele. Aí, o que não vai faltar é a gente querendo encontrar e se achar ganhar uma ponta, né, 5 mil reais. Vamos ver se a gente consegue ganhar esses 5 mil aí do rapaz aí, mas na verdade o bom seria se prendesse os ladrões, né, gente? E tomar atitude preventiva com relação a essas festas que tem aqui na região, que não oferecem nenhuma segurança. Conversar com outra vítima aqui, você é o? Isso aí é o Anil de Soares Lima. Você mora onde, Anilson? Lá no sítio Piaus. É no município de? De Ipú. De Ipú, né? Isso. Como foi? Você perdeu um carro também? Foi, eu cheguei e deixei o carro lá por volta de 11 horas, antes de meia-noite eu voltei para dar uma olhada no carro e já não estava mais lá. Quer dizer, foi rapidinho roubaram? Rapidinho. Menos de uma hora o cara chegou lá e levou o carro. Cara, você falou, o estacionamento era o mesmo ali do outro rapaz? O mesmo. A gente pagou 10 reais, ele se responsabilizou que ia ficar vigiando o carro lá e quando foi na hora ele ficou saindo e foi fora. Aí vocês perguntaram, cadê o carro? Ele disse o que? Ele disse, não, eu não vi o carro não. Mas eu deixei no seu estacionamento e ele se responsabilizou a ficar vigiando o carro. Quer dizer, a informação que nós estamos tendo aqui é de que foram vários carros furtados e várias motos. Nós vamos procurar saber aqui com a polícia o procedimento correto. Se realmente foram mais do que esse aqui, por enquanto, dois estão aqui. Mas tivemos documentos também que foram furtados, né? Isso, tem documento também que já há umas vítimas aqui a prestar queixa. E os dados do meu carro também, a placa dele é HVS 9636 de Ipú. Que carro é? É um Corsa verde, quatro portas, Corsa hatch. Muito bem, vamos ver se a gente consegue conversar com a polícia aqui para ter maiores informações com relação a esses casos. Estamos com outro cidadão aqui também que foi vítima da ação dos marginais por ocasião da festa de Pires Ferreira. Vamos conversar com ele aqui e saber qual é o seu nome. Antônio Araújo de Maria, conhecido por Antônio Paula. Levaram sua carteira? O rapaz bateu minha carteira com todos os documentos da moto, né? Minha habilitação, identidade, CPF, título de eleitor. A moto é até para cá dentro do nome do filho meu. Mas não levaram a moto, não? Não, a moto não levaram, não. Menos gráficos que não. Vai conversar com a polícia agora, né? É, com certeza. Vamos abrir um BO, né? Para ver se a gente consegue essa sexta documento. Tinha dinheiro dentro da carteira? Tinha em torno de 45, 46 reais só. Bem, gente, a informação que a polícia está tendo aqui é que apenas esses aqui que estão procurando que foram vítimas. E a polícia está aguardando. Se tiver mais vítimas, o rapaz foi vítima também? É a mesma situação aqui do companheiro que você acabou de conversar com ele. Qual é o seu nome? É Francisco Ribeiro dos Santos. Levaram o que, seu? Ah, levaram a minha carteira com o RG. O mais importante que tinha era o RG, né? Como foi que você percebeu? Ah, foi a mesma situação assim do companheiro aqui. Aquela movou com aquela linha roça-roça perto da gente. Entrou a mão no bolso e não viu mais a carteira. Passou aquela... Ah, o momento que eu percebi assim, né? De mais contato assim. Acho que ele tem uns esquemas muito, sei lá, já planejados. Prática, né? É uma prática, porque o cara não perceber, né? Só depois que ele passa a mão no bolso. Porque eu estava sempre ligado, né? No movimento da carteira. Vai fazer o BO aí. Isso, vou fazer o BO. Eu não sei que eu consigo aí o segmento que você vai fazer. Muito bem, portanto, a polícia está guardando novas vítimas. Já que estão comentando que foram muitas mortes de outros veículos. Se alguém mais foi vítima da ação de marginais nessa festa de Pires Ferreira, que vem até a delegacia de Ipú, que a polícia vai fazer o procedimento para tentar localizar os veículos. Aqui da delegacia de polícia de Ipú, Júnior Gimenez, mais uma vez com notícias para vocês.